Música Esse conjunto de publicação reunida por um corpo grande de pesquisadores do IPEA reflete a posição que o Brasil tomou durante a crise de 2008 posição essa que foi fundamental para o Brasil ter entrado mais tardiamente na própria crise internacional e ao mesmo tempo ter saído também de forma muito forte a tal ponto que permitiu ele crescer e evitar que com essa crise econômica nós tivéssemos uma interrupção na trajetória de redução da pobreza e da desigualdade O Brasil com as políticas adotadas, principalmente no campo econômico e social permitiu então dar um salto do ponto de vista do enfrentamento da crise e continuar sua trajetória de crescimento econômico Em grande medida essas políticas tomadas na direção correta foram expressão de uma maior participação popular da presença de diferentes segmentos na construção de políticas públicas brasileiras o resultado direto do processo democrático que completa hoje 26 anos de existência O que foi mais importante nesse momento? Foi investir na economia? Aumentar o gasto social? De maneira geral o Brasil diante de crises em períodos anteriores como nos anos 90 Ele optava inclusive por medidas que aprofundavam a crise, ele elevava a taxa de juros, aumentava a carga tributária, reduzia o gasto social Em 2008 a opção do governo foi a opção no sentido inverso, de reduzir a carga tributária, reduzir a taxa de juros e ampliar o gasto Foi uma medida acertada do ponto de vista de garantir maior sucesso do ponto de vista do mercado interno Ainda que o mercado externo estivesse em situação muito difícil E essa reativação do mercado interno foi muito favorável para manter o nível de emprego E possibilitar que mais pessoas saíssem da pobreza, mesmo num quadro de desemprego que se tornou um pouco maior durante a crise E agora para o quadro futuro, essa experiência passada vale? Bom, essa experiência nós estamos estudando e apresentando seus resultados Porque, a nosso modo de ver, elas apontam para uma perspectiva diferente Aquela que o Brasil percorreu nas duas últimas décadas, de baixo dinamismo econômico O Brasil viveu em 2011 uma realidade que é inclusive de desacelerar o crescimento Dado o seu ritmo muito forte, que vem justamente das medidas tomadas durante a crise Essas ações tomadas nesse ano servem para reduzir o ritmo de crescimento E o Brasil encontrar um ponto de equilíbrio entre crescimento econômico, estabilidade monetária E políticas sociais que garantam de forma consistente